Irmãos e irmãs, bom dia, a paz do Senhor. Estamos fazendo a partir de agora a corrente de oração da manhã. Nós vamos clamar o nome de Jesus, para que Jesus possa nos proteger no dia de hoje. Dia que está começando e que será longo, mas nós vamos vencer, porque nós estaremos durante todo o dia de hoje na presença do Senhor. Amados e queridos irmãos, bom dia. Está começando a corrente da manhã. A corrente de agradecimento por mais um dia na minha e na sua vida. Mais um dia que começa. Vamos agradecer, pedir que Deus nos cubra com força, saúde, paz e muito amor. Entregamos as nossas vidas, assim como as vidas dos nossos familiares, dos nossos filhos, nas mãos de Deus. Deus, cuida de cada um de nós. Livra-nos de todo o mal. Nos mantenha debaixo de tuas asas. Eu abro esta corrente de oração, lendo Provérbios 1. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento e quem tem discernimento obterá orientação. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Deus de glória. Deus maravilhoso. Deus misericordioso. Estamos aqui, Senhor, diante de ti nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela noite e pela madrugada. O Senhor possibilitou a gente abrir os olhos neste novo dia. E o Senhor vai estar à nossa frente, nos conduzindo em todas as nossas atividades. Oh, meu Deus, vou deixar a minha casa para trabalhar. Oh, meu Deus, que os teus anjos permaneçam na minha casa, cuidando da minha casa, cuidando dos meus animaizinhos, das minhas plantas, cuidando da entrada da minha casa, do quintal, dos cômodos. Oh, meu Deus, se você vai deixar na tua casa os filhos, os pais, os avós, peça para que Deus esteja com cada um deles, cuidando e protegendo durante todo o dia de hoje. Peça também para Deus te proteger logo ao sair da tua casa, logo ao colocar os pés na calçada. Senhor, me proteja em todo o trajeto para o trabalho. Me proteja no trabalho, na refeição, no diálogo, Senhor, com as pessoas, no olhar, no falar, no ouvir. Senhor, proteja meu corpo físico, mental e espiritual. Oh, meu Deus, quebra toda a seta do inimigo. Me proteja no dia de hoje, em nome de Jesus. Eu lhe peço, Pai, eu lhe peço em nome de Jesus, me dê disciplina. Faça com que eu compreenda as palavras. Me dê entendimento, Pai, que eu seja durante todo o dia de hoje uma pessoa justa, correta, direita. Me dê, Senhor, prudência. Me dê, Senhor, conhecimento, sabedoria para falar com as pessoas. Senhor, que eu seja sábio ao ouvir o que os outros vão falar comigo. Que todo o lixo, que toda a palavra negacionista, que toda a palavra tóxica, Senhor, não entre nos meus ouvidos. Oh, meu Pai querido, me dê discernimento, orientação, conhecimento. Senhor, guarda a minha vida, me dê sabedoria durante todo o dia de hoje. Guarda-me, Senhor, cuida da minha saúde, do meu coração, Senhor. Cuida da minha fé, da minha alma, Pai. Esteja de mãos dadas comigo durante todo o dia de hoje. Oh, meu Deus, que eu possa, Senhor, vencer o dia de hoje na Tua presença, Pai. Oh, Jesus, Deus de misericórdia, Deus maravilhoso, não solte das minhas mãos, Pai. Esteja comigo, Pai. Minha alma, minha vida pertence a Ti. Os meus pensamentos pertencem a Ti. O meu olhar pertence a Ti. O meu ouvir, o meu falar pertence a Ti, Pai. Vamos agora dar sete vezes o glórias a Deus. Glórias a Deus. Sete vezes glórias a Deus. Pedindo a proteção de Deus para nossas casas, nossos lares, nossas famílias, nossos filhos, nossas vidas. Que Deus possa nos cobrir com o Teu manto e nos proteger e nos blindar no dia de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã. Venha fazer parte desta grande família de Deus. Venha orar conosco pela manhã, a tarde e a noite. Aperte inscrever-se, depois você aperta o sininho e depois você aperta todas. E o Youtube vai avisar você todos os dias das nossas orações. Venha conosco falar com Deus todos os dias. Quer abençoar este canal? Então vá até a descrição deste vídeo. Senhor Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, nos mantenha na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo. Que o muro de fogo permaneça ao nosso redor, nos protegendo de toda a seta do inimigo, de toda a oração contrária, de toda a difamação, camúnia, inveja. Tudo aquilo, Senhor, que possa nos prejudicar, nos mantenha num muro de fogo em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, para finalizar esta oração, esta corrente, vamos falar juntos assim. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Amados, descanse no Senhor, permaneça no Senhor, coloque tua vida no altar do Senhor. Peça para Deus cuidar da tua vida, da tua saúde, dos teus negócios, do teu trabalho. Peça para Deus cuidar dos teus filhos, da tua família, da tua casa. Lembre-se, a última palavra vem de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor.